Música E lá vamos nós galera antigão na área mais uma vez Sejam bem vindos a mais um vídeo no canal E é o seguinte mano Deve estar com algum chiado aí meu microfone Tem alguma coisa de errado Mas é o seguinte mano Aí o Lipon chamou pela segunda vez hoje Essa corrida e resolvi gravar então Aí ele colocou agora o modo fantasma Parcour de la Semana Corri agora também a NC bem naqueles cones Onde vocês estão vendo ali Na hora que eu cheguei naqueles cones ali Aí o pessoal foi saindo né Ele terminou Mas terminou acho que em terceiro E agora vai colocar em modo fantasma Pra ver se conseguem Chegar em primeiro né É porque o Sentinela Mitou lá na frente Porque ele já tinha jogado também Tá até no canal dele lá Dá uma passada lá O link tá aí na descrição Também do canal do Fiorito Do Igão Tá todo mundo aí Vamos ver se sai esse chiado Do meu Fone aqui O que é que tá bugando É só entrar agora Vamos lá hein Vamos lá hein Vamos lá Vamos ver como é que eu vou ficar dessa vez Tomei Nelson O que é que ele não deixou personalizado Porque ele não tem dinheiro pra comprar esse carro Só na conta mod dele Que ele tem Então vamos lá Vamos ver como é que A gente vai sair agora que é Ixi acabou de chover na sessão Como que tá a situação Tá todo mundo aí ó Fiorito, Igão, Sentinela Lois Mod Olha o Lipão aí na minha frente O carro azul O Sentinela já vai imitar de novo agora hein Olha lá Agora ninguém bate ninguém E a gente vai embora Só que tá escorregadio Porque parou de chover agora né Na sessão mano Então essa parte off-road aqui ó Tá escorregadio Você freia o carro e ele demora muito pra parar Muito Mas vamos lá Ixi, alguém já capotou aí Acho que foi o Fiorito hein O Fiorito costuma tá com o carro preto Aí o Lipão rodou Ixi, os caras todos rodaram Sentinela, todo mundo Ah não, o Sentinela ficou Ixi, o Lipão que girou Nossa, quem foi lá pro outro lado Ixi Aí se lascou o que sabe hein É por aqui manos É por aqui Nem chega o parkourzinho ainda hein Olha aí ó Vambora, vambora Vambora, vamos com calma que a gente consegue Depois lá na frente lá vai ficar gostosinho Opa, opa Aê ó Acertei também O carro deu um salto Mas depois ele acertou Nossa, onde outro cara foi parar Vixi Ó o Fiorito aí Salve pra Fiorito Gamer Tamo junto Vou pular milhares Nossa, capotei Vai, 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 acelera Ah, carro Era pra você acelerar Não era pra você ficar cantando pneu Vai, 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 vai Nossa, o que que os caras tão batendo aonde aqui? Ah, tem um galho de árvore aqui Entendi Aí ó Aí, por que que eu fui desviar deles Se tá mal do fantasma? Nossa, que burro Ó o Ditone também tá aí O salve pro Ditone aí Os irmãos Eduardo Rodrigo E o Rodrigo Eduardo Salve, salve Vamo lá Que aqui não tem erro Não precisa restaurar Mas vamos agora pegar aquele salto ali Ó, ixi Já saltaram o bagulho É que o carro aqui ele oscila muito Aí você tem que acertar o salto Ó, já era Errei Ah, velho O carro oscila muito antes de entrar na rampa, mano Nossa Mano, olha lá O Igão já Roubou a primeira posição ali, hein Igão é mito Aí, agora vai Aí, consegui dar uma acertadinha nele no alto Vamo chegar lá agora, hein Vamo lá, hein Vamo lá, galera Já deixa o like aí Se inscreve no canal Oi, cara Eu vou esquecer dessa parte Se inscreve no canal Eu fui lá pro mapinha ali Ó, porque toda hora o Igão Ele entra e sai do Da primeira colocação E eu fico preocupado ali Ó, o pessoal tá tudo aqui, ó Ah, mano Que mentira, velho Que mentira Ah Nossa Que coisa Olha, meu carro Spawnou no ar, velho Mano, eu sou muito azarado Que era pra jogar com o Lipão, cara Olha lá Aê, Ditone Tamo junto Vambora, vambora Ixi, tem um cara que tá aqui em cima flutuando Vambora Eu acho que é o Ditone Ele sempre usa carro verde Não deu pra ver o nome direito Se ele buzinou pra mim É porque Pode ser ele Pode ser um amigo, né Pode ser um amigo Ah, é o Ian É o Lipão falsificado O Ian Já que eu recuperei duas posições O Ian é meio Ele tá meio nubinho ainda Mas Ele é bom, o moleque joga bem Joga bastante o S Ele joga, né Não, não precisa voar assim, não Não precisa voar assim, não Vamos lá Vamos lá, hein Vamos lá Aqui, ó Cinco minutos Da outra vez eu demorei dez pra tomar NC E aqui é o seguinte, ó Tem que ir com tudo Pra você já acertar lá Fuuu Ele foi devagar Ele não vai alcançar Eu vou Vambora, hein Vamos lá Tô em oitavo Já ganhei mais uma posição Opa Agora só o teletransporte ali Não pode explodir Teletransporte de novo E o slowdown freia a gente Então já ganhei mais uma posição Olha lá Sétimo Vamos ver se eu consigo Chegar junto com esses caras aí Porque tem uma parte ali, ó Que o veículo ele salta Demais O Ian tá vindo ali Opa O Lipão chamou o repeteco No modo fantasmagórico Porque ele teve problemas lá Não conseguiu chegar Porque os caras ficam batendo demais Esse predador noob Tinha lá o tal do pesadelo Os caras são sujão demais Mas agora eu tô chegando aqui, ó Isso faz parte, né Eu mesmo, eu prefiro não jogar com esses caras Prefiro que as minhas habilidades Sejam colocadas à prova E não que eles virem um empecilho pra mim, entendeu Vamos lá Agora acelerar aqui pra cair no outro tubo ali Cone, sei lá Ai, ó Acertei aqui Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Nossa, o carro tem que bater a frente Capotar tudo Ai, meus deuses astronautas Opa Falei aí, foi nessa parte aqui que eu tomei Nelson Cloud Fiquei travadinho aqui, né Eu não sabia Opa, opa lá Por que que o carro deitou? Nossa, mano, eu sou muito azarado Muito azarado Ele entra no gráfico, velho Ó, o Fiorito tá aqui com dificuldade também Que raiva, velho Aí, ó Não tem um esquema Mas eu vou descobrir Se tiver eu vou descobrir Aí, ó Aí ele bate, salta e perde a direção, mano Aí, ó Agora ele não sobe mais, ó Porque ele entra no gráfico ali, ó Se fuga Aí ele vai, ó Já passou obstáculo sem acelerar Aí ele vai Como é que eu ia descobrir isso? Ah, não O carro acelerou demais E foi pra frente Vem na hora que ia cair no cone Olha onde ele spawnou Ixi, ela vai sair todo mundo Começou Nelson Cloud Ai, ai Eu vou voltar daqui, cara Porque eu vou fazer serviço de novo Porque eu quero terminar ele Eu vou chamar quem quiser aí Vê lá Vou pegar esse checkpoint aqui Aí daqui desse checkpoint eu volto É isso aí, galera Voltei aqui desse checkpoint Eu chamei a corrida de novo Pra poder terminar, né Porque, mano Os caras saem aí Não dá tempo Dá NC, mano Aí foi já o segundo NC do dia Aí eu voltei a gravar aqui dessa parte Até chegar essa parte novamente E vamos continuar, então Agora eu tô em primeirão O resto tá tudo lá atrás Um já deu rage, ó Tá o lipom falsificado Que é o Ião Então salve pro Ião aí O Cauã Que é novata Eu não conheço ele O restante é o pessoal Que entrou aí Acho que foi porque O Cauã chamou O Cauã não O Ião chamou Eu não conheço eles Mas vamos lá, cara Já vale seu like E passa lá no canal do Ião lá Que é esse o lipom Sem o I Sem o primeiro I Passem lá Se inscrevam no canal Deixa lá vir pelo antigão E tamo junto E aí na descrição Vai estar Também os canais dos meus amigos Aí, ó Sentinela Fiorito Só os mitos lá O Igão O Gugão O Lucas O Gabi O GRL Só gente boníssima Os vídeos top A gente joga culipão Eu tava jogando culipão Vocês viram aí, né? Só que aí os caras Ficam atirando você Aí ele chamou No modo fantasma Aí no modo fantasma Eu gravei aí Essa parte que vocês viram Só que aí o Pessoal termina E sai E aí vai saindo Saindo, saindo, saindo Da ANC Aí, ó Eu não Vou esperar a molecada lá Vou dar ANC neles, né, mano? Só fazer o cortezinho no vídeo, né? Nossa! O que aconteceu com o carro? Só dar um cortezinho no vídeo E fica tudo bem Não tem problema nenhum, mano Sentinela já Ele ganhou as duas Que o Lipom chamou Ele ganhou as duas O Lipom achou que ia ganhar Porque tava no modo fantasma Só que o Sentinela Já tinha feito ela um monte de vezes Então Já tinha gravado No canal dele, na verdade, né? Ele tem que deixar bater, ó Deixa bater Que uma hora ele acerta Aí você vai, ó Opa! Caiu no cone de novo Opa! Dois cones, caramba! Não pode explodir Pode explodir Vai, vai! Nossa! Não explode Aê! Aí sim! Vamos para o salto aqui agora Já tô vendo a linha de chegada ali Malucada Agora um, dois, três E freou Nossa! Broxou demais Ah! Tá uma escadinha com esses Ah! Entendi! E a linha de chegada tá ali, ó O último coisa foi esse aqui, ó Ih! Ele saiu, olha lá O Ia saiu Deu rage Aí deu rage Aí deu rage Olha! Não! Vai, vai, descapota aí Que tem que ir bem devagarzinho Dá pra ir por dentro também Se eu quiser, ó Eu vou por fora Porque eu desafiei por fora, né? Vamos por fora A linha de chegada tá ali no salto Aí, ó Pronto, era facinho Dava até pra ir a milhão Mas a linha de chegada tá aqui Ó, vamos ver se os moleques vão terminar Qual que é Deixa eu ver quantos tem Ih! Só tem mais dois Então eu vou saltar aqui E vamos para a linha de chegada É isso aí, galera Ó Terminando mais uma aqui Opa! A linha de chegada tá aqui no final Opa! 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 Aí sim, terminei aí, ó Tá vendo? Sem ninguém atrapalhar Rapidinho Deu o quê? Nove minutos? Dez minutos? Tá tentando roubar Da pior forma possível É isso aí Deixa seu like aí E se quiser jogar comigo Só me adicionar na PSN Aí joga todo mundo Junto É 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